Já que a gente tocou nesse assunto, vamos falar logo dele, tá? Vamos lá. A Streamberg já existe há 26 anos, não é isso? Disso para mais. Quando nasceu a Sonotec, a importadora, e acho que a primeira marca nossa foi a Takamine, relevante, logo depois nasceu, foi criada a Streamberg dentro da própria empresa. A Sonotec é uma empresa que tem marcas que ela representa, certo? Mas não é dona da marca. E as marcas, a grande maioria são marcas que são da própria empresa. Então, quais as que não somos donos da marca? Takamine, ela é japonesa. Mas no Brasil vocês possuem exclusividade? Não, exclusividade. Importação e distribuição com exclusividade. Takamine, bateria Gret e LP, que é Latin Percussion. Todo o restante, as marcas são marcas próprias. Bateria de One, Prato Zeus, Streamberg, Cadenza, que é a nossa linha de acordeão, vivace, nossa linha de corda, violino, viola, vocal, nossos microfones, Zeus, nossos pratos, marcas. Então, são duas vertentes distintas. Tá. Eu comecei a ouvir falar da Streamberg de uns, talvez, 8, 10 anos para cá. Por que você acha que eu não ouviu falar da Streamberg antes? Eu acho que existia, não é existia, existe ainda, existe. Todo um desejo pelas marcas famosas no mundo todo, as tão desejadas, como uma Fender, uma Gibson, uma Ibanez, essa bateria é a mesma coisa. Todos os nossos ídolos andaram nesses instrumentos. Não é verdade? Isso abafa um pouco qualquer produção que você queira colocar. Certo? Um outro detalhe importante. Quando não é feito nos Estados Unidos, ou quando não é feito, tem todo um clichêzinho, falar, ó, isso aqui é um produto chinês, ou isso aqui, ó, é um produto... Não tem essa coisa toda? Tem. Então, já te respondendo como era um produto... Se você pegar um violão da Streamberg de 2010, ele é absolutamente diferente do de hoje. Por quê? Porque a qualidade cresceu demais, aumentou demais. O produto já vem bom, o produto já vem com qualidade. Então, eu acho que quando isso aconteceu, quando essa melhora veio surgindo, ela veio tomando seu espaço no mercado. Com as lojas, com os lojistas, que são nossos parceiros comerciais, ela veio se expandindo, trazendo um produto bom, confiável, sonoridade boa, e aí você começa a entrar no mercado com uma força muito maior. Eu, eu, na minha opinião, é exatamente assim. É nessa, é nessa... Nesse andamento de situação. Hoje o produto é muito bom. Então, ele está aí no mercado, pode pegar ela e sair para tocar. O Phil, tem um corte do Phil aqui que eu achei legal, e ele disse que tem uma... O Phil é patrocinado. É, então, o Phil falou que tem uma Streamberg, duas Streambergs de prateleira, de 2.500 reais, 2.000 e poucos reais, que ele simplesmente pegou ela, deu uma regulada com o tia dela para baixar um pouco as cordas, achar do jeitinho que ele gosta, e é a guitarra que ele usa no show, entendeu? Exatamente. Mas, então, o cara, a Streamberg apostou, no início, mais fortemente, em instrumentos de entrada, que seriam instrumentos hoje, até o quê? 2.500 reais, é isso? Mais ou menos, até por aí. De 750 reais a 2.500 reais. Não esquecendo que isso nasceu lá em 93, 94, quando tudo isso começou. Olha só. Então, a gente está falando aí de 30 anos. É muita coisa. Aí veio essa mudança toda. Para onde se faz esse produto? Antigamente era na Coreia, ou era na Coreia, ou a produção vem da Coreia, depois foi Taiwan. Tem toda essa história aí. Até que teve a dominância da China. Certo? E quando ela dominou, que era basicamente baseado na parte de preço, um preço imbatível, mas eles tinham que aprender a fazer o produto. Então, se você pegar uma guitarra de 2005, de 2007, um violão de 2010, é muito diferente do que é hoje. O know-how, eles foram pegando aos pouquinhos, aos pouquinhos, você chega hoje, você tem um produto de altíssima qualidade. E aí você ganha mercado com isso tudo. Essa é a parte interessante. É confiável o seu produto. Aí esse estigma, ele meio que vai por água abaixo. Não, eu toco isso aqui. O Phil que você falou, que é do Detonautas, não é verdade? Que vai tocar... Hoje é quinta? Vai tocar amanhã em Presidente Prudente. Infelizmente, quando ele vai lá, eu estou na cidade dele. Eu brinquei com ele no telefone. Não, é possível. Nunca consigo chegar até você. Não consigo lugar, né? É. Eu vou. Você vem para a minha cidade, eu vou para a sua? Que loucura. Mas então, por que vocês resolveram, mais recentemente então, abrir para um instrumento, vamos dizer assim, de custo médio, é isso? Custo médio e possivelmente vamos ter um outro de um custo até alto. Tipo alto, você diria 5 mil? Exatamente. Nós já temos agora um modelo, que inclusive foi desenvolvido pelo seu Renato, que é a Ergos, que já é uma guitarra de nível alto. Entendeu? E por quê? Bom, se você tem uma base comercial muito boa, porque o que se vende é o mais barato. Você concorda? Claro. O músico profissional, ele é uma fina camada de toda aquele... a base de consumidores. Olha as suas aulas. Todo mundo é um iniciante, certo? Isso tem pelo Brasil afora. Esse iniciante, ele não vai chegar e falar assim, ó vó, geralmente é a avó, né? Vó, estou querendo ganhar um violão. Ó, estou ali um... Tem uma guitarrinha ali de 9 mil reais. Ô filho, não dá para você comprar aquela de 900 que a avó dá para você de presente. Então essa coisa do barato... Começa com mais barato. Começa com mais barato. Se você engranar, depois a avó arruma um outro para você e a gente vai seguindo em frente. Então é isso aí. A Sonotec teve essa base comercial, certo? E agora para criar valor, o próprio branding, você pode ter produtos que vão agregando. Por quê? Você tendo essa valorização do seu produto, você inclusive traz o outro mais barato também, mais para a prateleira. Entendi. Não é verdade? Uma coisa arrasta a outra. Isso é... Mas tem quanto tempo que começaram com esses instrumentos acima de 3 contos, por exemplo? Tem um ano? Eu acho que tem mais. Tem mais até? Tem mais. Tem mais que um ano, sim. Talvez um pouquinho antes de 2018, 2017, um pouquinho antes da pandemia, aquela história toda que não precisa nem falar o que aconteceu. que eu acho que eu acho que eu acho que uma pessoa é muito importante. eu acho que eu acho que... eu acho que eu acho que eu acho